Fala galera, aqui o Olavlogs e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje vamos fazer um vídeo diferente, eu mas o meu amigo Nicolas, que é simplesmente, vamos contar histórias de terror. Simplesmente no vídeo de hoje nós iremos contar alguma história de terror que nós presenciamos em nossa vida. Nicolas, você tem alguma história que eu... Opa! Você tem alguma história que você vai contar no vídeo de hoje que é simplesmente muito, mas muito assustadora? Uhum. Ó, eu peço pra você começar de boa, porque a gente pode fazer uma série aqui no canal contando histórias de terror. Então começa com uma história de boa e depois vai piorando. Eu já vou começar com uma história bagulho louco e acompanha o vídeo, veja o vídeo até o final, se inscreva, já garanta o seu like. Me siga no meu Instagram, rouba o Olavlogs e pro seu tempo. Nicolas, de 0 a 10, qual que é o nível de terror da sua história? Ah, da primeira? É, da primeira que você vai contar. É, eu acho que uns 8. Uns 8? Uns 8 já dá assim de cara? Uhum. Que isso, bagulho louco. A minha eu posso caracterizar que é simplesmente, eu posso caracterizar já como 10. Bagulho louco mesmo. Cê tá pronto? O Nicolas que deu essa ideia de vídeo. É, tamo junto aí, né? Não vai dar pra ver, mas é nóis. Tá preparado? Tô. Vou colocar a câmera aqui. E partiu contar histórias de terror aqui no quarto mal-assombrado. Bom, galera, então partiu para a primeira história de terror. A primeira história, quem vai contar é simplesmente o Nicolas. Cês tão preparados? Veja o vídeo até o final e espero quem goste. Bora que bora. Bora. Rapaziada, como eu tava falando, né? É, no vídeo anterior, que tava eu, o Leo, né? Três horas da manhã. Nós conseguimos, nós ouvimos barulho, né? Aí eu fui lá e contei pra ele, né? Mas pra quem não viu aquele vídeo ainda, né? Pra quem não sabe o vídeo que nós estamos falando, editor, por favor, pega e coloque é simplesmente este vídeo que ele tá passando pra vocês. Que simplesmente eu peguei a câmera e comecei a gravar um vídeo três horas da manhã, é totalmente aleatório, porque nós conseguimos ouvir inúmeros barulhos e batidas vindo da minha cozinha. Se você não ouviu esse vídeo, confira. Continua. Tá, continuando. Aí, eu tava contando, né? Pra ele, que eu tava lá, na minha casa, né? Eu e minha irmã, nessas horas meus pais tinham saído, né? E nisso, tava eu e ela lá dentro do quarto, né? E nisso, quando eu tava lá, minha tia, ela já tava vindo pra minha casa, né? E nisso, tava eu e minha irmã lá no quarto do fundão, assim. Só que minha torneira, ela é ascensor, certo? Ela capida, quando você vai colocar a mão assim, sai água, né? Aí, um dia tava lá e minha irmã, de noitão, lá umas uma da manhã. A água, como se fosse barulho, eu me tranquei no quarto, né? E só abri, só depois, depois, por causa que o barulho é muito estranho, mano. Muito estranho. Essa foi basicamente uma história, mano. Senti muito medo, mano. Bagulho louco pra quem não entendeu, galera. Simplesmente, a torneira do Nicolas, da casa do Nicolas, é a torneira por sensor. Pra você ligar, pra você abrir a torneira, você tem que passar a mão, o sensor identificar e, assim, ligar a torneira. O Nicolas tá na casa dele, eu ali, mas a irmã dele, mais ou menos uma hora da manhã. E, simplesmente, a torneira abriu sozinha. Lembrando, é que com sensor, só abre se algo passar na frente. E precisa ser algo pro sensor identificar, uma mão ou coisa do tipo. Então, simplesmente, essa foi a sua história. Simplesmente, bagulho louco. Então, essa foi a sua história. Galera, eu quero que você deixe aí nos comentários qual foi a história que vocês mais gostaram. Essa foi a sua. Bagulho louco. Agora, eu vou contar uma história pra vocês que eu acho que nunca contei em lugar nenhum. E vocês, simplesmente, vão gostar muito. Então, bora que bora. Bom, galera, lembrando que essa série contando histórias de terror está se iniciando comigo e com o Nicolas. Só que, mais pra frente, eu pretendo trazer mais gente para contar suas histórias de terror, né? Lembrando, eu tenho muito mais histórias. Hoje, eu vou contar uma história muito de boa. O Nicolas começou com uma história muito de boa. Mais pra frente, iremos convidar mais gente pra que, assim, conte mais histórias. E, cada vez mais, elevando o nível das histórias. Vou contar agora uma história pessoal que eu acho que não contei em lugar nenhum. Que eu lembro. E essa cena não sai da minha cabeça, simplesmente, por nada, galera. Quando eu era pequeno, galera, meu pai e minha mãe trabalhavam, simplesmente, o dia inteiro. Como qualquer outra pessoa. Trabalho o dia inteiro. E, pra isso, pra mim, não ficar sozinho, né? Eu era uma criança. Minha mãe deixava eu com a minha tia, que era a minha cuidadora. Ela fazia comida pra mim, ajeitava eu pra escola, enquanto a Pirão chegava. Ela cuidava de mim por grande parte do dia, até, simplesmente, meus pais chegaram do serviço e acabarem me buscando lá na casa dela. Eu ficava lá na casa dela. Eu ia 6 horas da manhã de carro ou de moto com meu pai. E, dentro dessa parte das 6, mais ou menos, até umas 10, eu acabava dormindo no sofá. O sofá era um sofá verde, se liga. Ele era um sofá verde e ele ficava de frente para o quarto dos meus primos. Que é, simplesmente, um quarto bem até que grande e para o quarto onde ela ficava, galera. Faz muito, mas muito tempo isso. Eu ficava de frente, galera, por uma porta que era a porta do corredor do quarto dos meus primos, galera. E, toda vez, eu não tinha problema de nenhum dormir ali. Eu, simplesmente, pegava e virava pro lado e, simplesmente, capotava. Depois, num dia que, simplesmente, eu não acabei indo pra escola, eu acabei fazendo normal. Depois do almoço, peguei e dormi. Teve uma hora, mais ou menos umas 4h50 da tarde, que eu olho para a porta e a porta está meio aberta. Normalmente, aquela porta ou ficava escancarada ou ficava totalmente fechada. Até isso, normal, estava um dia bem escuro. Era, mais ou menos, umas 5h30 da tarde, quando está começando a escurecer. Está tudo um clima muito diferente. Eu olho pra porta e vejo que ela está meio aberta e meio fechada. Até isso, tudo bem. Nunca tive problema com isso, com medo de escuro, coisa do tipo. Então, o que eu fiz? Peguei e virei pro lado, cochilei mais um pouco, mais ou menos uns 10 minutos. Na hora que eu olho, eu vejo um senhor, um senhor corcunda, abrindo a porta, assim, na minha frente. Ele abre a porta, mais ou menos, dessa largura aqui. Lembrando o quarto dos meus primos, que era o quarto para o corredor, onde esse cara estava. Estava completamente escuro e eu estava de frente pra ele, tipo, uns 5 metros de distância. Eu vi um senhor abrindo a porta, assim, ó. Na minha frente, um senhor corcunda. E ele tinha as roupas muito rasgadas. Ele era um senhor muito pálido e ele tinha os olhos pretos. E ele era muito, ele era simplesmente nessa posição e ele pegava e abria a porta, assim, lentamente. Até que chegou num ponto que ele olhou, assim, pra mim, ó. E fez assim, ó. Me chamando para dentro do quarto escuro. Me chamando. Nisso, eu assustei e eu simplesmente não soube o que fazer e congelei. Minha tia estava atrás de mim, estava de costas pra mim, ela estava na cozinha, cozinhando. E simplesmente, só eu estava vendo aquilo. E, tipo, eu entrei em estado de choque, galera. Eu não sabia o que fazer. Então, eu fiquei sem acreditar. Achei que fosse coisa da minha cabeça. Nisso, eu percebi que ele começou a chamar mais. E eu percebi que ele ia sair do quarto, porque ele estava abrindo mais a porta. E ele deu um passo pra frente, me chamando assim, ó. Dentro dos meus olhos, chamando assim, ó. Ele abriu a porta e fez assim, ó. Com os olhos pretos dele. E ele era muito, mas muito baixo. Ele era muito corcundo. As roupas dele, era uma roupa branca, só que parecia que tinha lodo. Parecia que era tudo sujo. Nisso, eu peguei, levantei correndo e fui para a cozinha. Contei a história pra minha tia. E, obviamente, por eu ser criança, ela não acabou acreditando. Bom, poucos tempos depois, duas semanas depois, eu simplesmente, acabando dormindo de novo, acordando, eu acabei avistando esse cara novamente. Novamente, ele pega, abre a porta, bem só um pouquinho, e começa a me chamar pra dentro. Ele começa a me chamar pra dentro. Depois disso, galera, eu simplesmente fui correndo de novo pro quarto da minha tia, que era pro outro sentido. E eu fiquei em estado de choque. Depois de muito tempo, eu fui saber que aquilo lá era um espírito perdido, que vagava pela casa. Pouco tempo depois, nós conseguimos saber que era um espírito de um senhor. Não é simplesmente, galera, um espírito de um senhor que ele ficava vagando pela casa. Bagulho louco mesmo. E, além disso, ele ficava muito naquele quarto. Porque a energia, quem morava naquele quarto, ele gostava muito da energia da pessoa que morava naquele quarto. Que era um dos meus primos, né? Então, ele gostava muito, ele se alimentava da energia deles. E era um, simplesmente, uma entidade extremamente forte. E eu consegui ver ele frente a frente, galera. Nunca contei essa história pra ninguém. História é bagulho louco mesmo. Eu lembro do rosto desse senhor. Eu lembro da imagem certinha no meu rosto. Até hoje, eu fico muito, mas com muito medo. Mas, hoje, eu tenho mais consciência do que era aquilo. Eu sei e entendo. Se eu ouvisse de novo, eu não teria medo. Porque, possivelmente, eu já sei o que fazer. Por algumas experiências que eu já passei. Que ficarão para um próximo vídeo aqui no canal. E aí, Nicolas? O que você achou da minha história, mano? Nossa, dá um medo, mano. Dá um medo. Imagina, imagina você tá aqui. Aí você vê um senhor, mais ou menos, da sua altura. Todo corcundo, com uma roupa toda rasgada. Parecendo que tinha a loda. A roupa dele parecia que tava molhada. Tipo, com uns lodos. Sabe aqueles lodos de rio? Muito baixo. E olhando, assim, com os olhos dele, tipo, tudo preto. O que você ia pensar, mano? Imagina a sua reação. Bagulho louco. Eu gostei dessa história. Porque eu já passei com uma história parecida com essa semelhante. Eu tenho muitas histórias parecidas com essa do senhor. Né? Desse senhor aí, dessa entidade aí. Tem outra que aconteceu no corredor da casa da minha avó. Mas aí fica para um próximo vídeo no canal. Você gostou, mano? Quem você quer que eu traga? Indica alguém que você quer que eu traga para gravar esse vídeo. Ah, mas não sei, velho. Vai o pessoal da hora fazer esse... Dá para fazer uma galera da hora. Montar uma cabana. Montar uma cabana. Quase. Uma barraca. Próxima vez que nós fizemos o vídeo da barraca. O acampamento Lendas Urbanas. Vamos tentar gravar história de terror na barraca. Mas bagulho louco. Eu quero trazer mais gente para que simplesmente a gente possa ouvir mais histórias. E o ruim dessas histórias é que você fica imaginando, sabe? Ali o ambiente, as coisas. Sim. E eu acho que isso também é muito louco, né, mano? É. Muito, mas muito da hora. Imagina, você está aqui, você olha para a porta e simplesmente começar a ver um senhor entrando bem devagarinho. Você está maluco. Fala para a galera se inscrever. Garante seu like, me siga no Instagram e finaliza o vídeo. Tá, rapaziada. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E siga o Léo que vai estar aparecendo aí em cima. Isso. E também, é... Eu já vou finalizando aquele pique, né? Tchau, tchau, tchau.